Eu e você não conseguimos nos declarar E há-me uma maneira de sugerir, de insinuar O que só diz no coração, batendo a medo dentro do peito Com muito jeito, para guardar o seu segredo O coração pode falar uma canção Insinuando sempre a cantar, que está amando Mas é preciso de uma vez Roder os laços da timidez Para eu poder Crer em seus braços Tudo o seu segredo O que é o seu segredo? 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 Eu e você não conseguimos nos declarar O que é o seu segredo? O coração pode falar uma canção Insinuando sempre a cantar, que está amando Mas é preciso de uma vez Romper os laços da timidez Para eu poder Crer em seus braços Tudo dizer Música 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 A CIDADE NO BRASIL